E aí pessoal, beleza? Estamos chegando com notícias, pois é, o Cruzeiro divulga o novo edital para as eleições do clube com regras contra a Covid-19. Observando as orientações da Secretaria Municipal de Saúde e demais autoridades para evitar a propagação do novo coronavírus, o Cruzeiro publicou nesta quarta-feira novo edital para as eleições do dia 21 de maio, de 9 às 16 horas, no Clube do Barro Preto. Estarão em disputa os cargos de presidente, primeiro e segundo vice, presidente e vice do Conselho Deliberativo e primeiro e segundo secretário da mesa diretora. Segundo o clube, a votação ocorrerá conforme a escala individual a ser estabelecida. Todos deverão usar máscara de proteção e manter o distanciamento mínimo entre as pessoas, que serão orientadas a entrar, realizar o seu voto e imediatamente deixar o local. O Cruzeiro ainda afirmou que serão disponibilizadas canetas individuais e também haverá álcool em gel à disposição de todos. O acesso ao local da votação será controlado, sendo exclusivo aos conselheiros votantes. E somente serão permitidos no local três fiscais de cada chapa, para acompanhar as votações que ocorrerão por cédula de papel. A posse ocorrerá no dia 1º de junho. O mandato irá até 31 de dezembro de 2020. É isso galera, essa é a notícia do Cruzeiro. Cruzeiro tentando pôr a casa em ordem. Legal demais, hein? Se inscreva no canal, deixe seu like, um abraço, fiquem com Deus. Estaremos de volta a qualquer momento com mais notícias para vocês. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma